Na tela branca, ao centro, o título em braile e em letras pretas pisca um novo olhar. Olá, o meu nome é Pedro Teixeira. Sou profissional da área de comunicação, publicidade, fotografia, multimédia e design. Nos últimos 15 anos tenho exercido funções como formador na área de fotografia. Olá, o meu nome é Diogo Alves. Também sou formador de fotografia e imagem digital, especialmente nos cursos profissionais das nossas escolas em Portugal. No passado mês de dezembro tivemos o prazer de lecionar um módulo de fotografia organizado no âmbito da parceria entre o Instituto de Formação dos Países da Língua Oficial Portuguesa de Portugal, a Fundação Nacional de Artes do Brasil e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram mais de 80 alunos brasileiros que, através da formação à distância, tiveram a oportunidade de adquirir novos conhecimentos na área da fotografia e da imagem digital. Foram abordadas questões como a história da fotografia, a semiótica e a análise da imagem, a captação da imagem, os equipamentos e objetivos, entre outros. Este curso culminou num projeto denominado A Arte no Confinamento. Será uma exposição fotográfica que faz transparecer os conhecimentos adquiridos pelos formandos durante este curso. Esperamos que desfrutem, pois vale mesmo a pena ver. Este curso de fotografia é uma primeira edição que esperamos repetir muito brevemente. Até já! A Arte no Confinamento 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 A Arte no Confinamento